Boa noite aos amigos que acessam o canal aqui é o Ari. A gente vai agora executar uma compra de uma Moderninha Pro. Vocês vão ver como é que você faz essa compra. No meu caso, eu já tenho conta lá no PagSeguro. Não vou fazer uma conta. Aconselho a vocês que antes de fazer a compra, abram a conta no PagSeguro e depois comprem a máquina. Nesse caso, quando você abrir sua conta no PagSeguro, você abre como vendedor. Eu não mostrei um detalhe a vocês lá, mas aqui dá para ver. Ela tem cinco anos de garantia, só que com alguns detalhes. Eu não quero cartão porque eu já tenho cartão. Vou escolher o chip que eu quero. O chip que eu quero é o da Vivo. Aqui é melhor da Vivo. É o chip que eu quero. Aí aqui tá... Eu tô tirando um quilo grande para não ficar na frente aqui, ó. Continuar, né? O frete é grátis. Vai pro CDX Express. Até dez dias úteis, né? Para capitais, mas é antes. A minha outra chegou com em torno de quatro dias que vem do CDX Express. O pagamento já foi realizado no cartão. Aí segunda-feira eles vão preparar o envio, né? Eu escolhi com o chip da Vivo. A máquina vem com carregador portátil, né? Agora com carregador extra, grátis. Uma máquina. O valor que ela custou, né? E o frete grátis. Esse frete é CDX Express. Pronto. O vídeo aqui. Já foi passado o valor. Um boa noite para todos. Continue se inscrevendo no canal, dando um joiazinho. Tamo junto. Quando chegar, eu faço o unboxing. Eu ligo ela, ativo ela, mostro todos os detalhes pra vocês, tá? Boa noite aos amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal quando passar os comerciais. Pra ajudar o canal. Deixa os comerciais passar. Não pula os comerciais, tá certo? Pra ajudar o canal. Um boa noite a todos. Deixa os comerciais.